Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública, que começa diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, e vai até às 7 horas da noite. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. Esta quarta-feira nós teremos direito imobiliário. Então, vocês podem mandar as perguntas, as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui. Nós sempre temos alguém aqui para responder, para esclarecer as dúvidas de vocês. Vocês podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ligue para cá, pergunte. Pode mandar a pergunta através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode usar também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Todos eles estão aí na tela, para que vocês não tenham dúvida. E também, quem quiser, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bom assim? Então, esclareci todas as dúvidas, todos os assuntos. Ficam só as perguntas que vocês vão mandar para cá para esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre os assuntos do programa. Isso aí foi um lenço, mas é um lenço vermelho, daqueles que caiu, mas nem colou. Não, são os amigos da banda do Radar aqui que estão saindo do programa ao vivo. É. Então, o que eu estava dizendo aqui era o seguinte, vocês mandem as perguntas, que as perguntas são sempre respondidas, se não no dia, na semana que vem, as que ficam, as que sobram. Eu sempre explico que eu mostro antes as que eu tenho aqui já, para o convidado, para que ele já vá dando uma estudada e veja. Tem umas grandes, como a primeira que eu vou ler aqui. E hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o fundador desse programa, um dos fundadores desse programa, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Tudo bem. Sempre um orgulho, uma honra estar aqui. Que bom, professor. Respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Passou bem o final de semana, sem problemas. Graças a Deus. Muito bem. Tudo bem. Muito bem. Graças a Deus. A alva e bem também. Tudo bem. Os netos. Os netos, ótimo. O professor Bonato deve ter uns 200 netos. É. Não sei. Tem só cinco. Tá bom, então. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos. Eu já comecei de óculos hoje, que é para não ter dúvida aqui. Já vou ler as perguntas de cara aqui. O senhor Edir mora na cidade de Canoas. Ele fez uma pergunta através de um e-mail que ele nos mandou. A pergunta é extensa. Eu já passei com o professor Bonato e ele fez uma compra na internet no dia 23 de fevereiro desse ano, de uma marca famosa, de uma loja famosa, com prazo de entrega de cinco a oito dias. No dia 21 de fevereiro, passado 28 dias da compra, não tinha chegado o produto. Então, ele tem toda uma história aqui que ele lê e ele fala. Ele diz que quer entrar com a ação judicial, cível, agora contra a empresa. Gostaria de saber o que pode solicitar nessa ação. Valor da mercadoria, valor do frete, valor médio, gasto nas ligações, danos morais. Ele quer saber tudo, professor. Edir, telespectador, sempre que nós compramos um produto fora do estabelecimento comercial, especialmente por esses sites aí, TV a cabo, etc., que é o caso do Edir, que comprou aí um tênis de uma marca famosa. Às vezes dá vontade de dizer a marca. É, é verdade. Não é para mostrar. Pô, uma empresa famosa, por que não resolve o problema do Edir? Mas o Edir comprou pelo site da empresa. E a empresa diz que entregaria em até oito dias e já faz aí mais de 40. Porque o Edir falou 28, mas na data... E o doutor, o professor Bonato, ele diz assim, ó, um dia posso verificar no site, meu pedido foi cancelado. Cancelaram a compra do Edir. Mas cobraram do Edir. Esse que é o problema. E o Edir pergunta o que ele tem direito de restituição. Anota aí, Edir, telespectador, o parágrafo único do artigo 49, que é quando o consumidor exerce o direito de arrependimento, diz assim, ó, vamos ver se é claro, telespectador. Se o consumidor exercitar o seu direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título, as ligações que o Edir fez para São Paulo, tudo que ele pagou, não é, serão devolvidas de imediato monetariamente atualizados. E, Edir, você teve uma expectativa. Essa expectativa foi frustrada pelo fornecedor. Edir, cancelou o contrato unilateralmente. No meu modo de entender, aqui cabe até dano moral. Entre no Juizado Especial Cível, lá em Canoas, Edir, vá lá no fórum, faça uma reclamação contra essa empresa e ajude a todos que possam estar nessa mesma situação, também cadastre essa empresa negativamente no Procon aí de Canoas, tá, Edir? Para que ela fique cadastrada como péssima fornecedora, viu, meu amigo? Você tem direito, sim, 49 parágrafos únicos do CDC, tá, Edir? A dona Isaura mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte, se é permitido as lojas incluírem garantia estendida e seguro fiança automaticamente nas compras feitas. Olha a resposta que eu vou dar, é, desde que seja de graça. Tá bom. Viu só? De graça? Pode. Por quê? Porque o consumidor vai reclamar, vocês estão dando uma garantia estendida. Agora, cobrar é venda casada. E até crime é, tá, dona Isaura? Reclame no Procon, né? Para que eles fiquem cadastrados. Seguro fiança também. Seguro fiança. Isso é venda casada. Porque o seguro não é para o consumidor, o seguro é para eles. Se o consumidor deixar de pagar, o seguro que vai pagar. Mas tu sabe quem é que paga o seguro, o prêmio? É o consumidor, não eles. Quer dizer, vamos parar com isso, tá? Reclame também, Isaura, na Delegacia de Polícia do Consumidor, que isso aí é crime contra as relações de consumo, venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 7º, inciso 1 da Lei 8.137,90. Pena, 2 a 5 anos de detenção. E reclame no Procon também, tá, Isaura? Agora eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Entendeu? A doutora Sofia está fazendo um trabalho magnífico aqui em Porto Alegre. Então, reclame aí, Isaura. Ela é de Porto Alegre, Isaura, né? Vá no Procon aqui em Andradas 686. Nós vamos ficar louco pra cadastrar negativamente essa empresa aí, tá, Isaura? Sabe que a doutora Isaura fez uma aposta com a... A doutora Sofia, é, de Vidal. A doutora Sofia fez uma aposta com a presidente do Procon no Curitiba. É sobre a roupa, né? Isso, vai ter que trabalhar de pijama, quem perder? Hoje ela falou na reunião do Conselho, hoje nós tivemos reunião à tarde. Ah, eu quero ver. E entra com uma ação judicial, sim, contra essa empresa aí. Se você pagou, né? Se você pagou, obviamente, eles têm que lhe devolver. E o que é cobrado indevidamente pelo artigo 42, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor, tem que ser devolvido em dobro como multa civil. Tá, Isaura? Tá, Isaura. Não perca tempo. Não perca tempo. Vai lá, fala lá com a doutora Sofia. Vai lá no Procon e entra com uma ação judicial, tá? Qualquer coisa, liga o professor Bonato novamente, que agora ele é conselheiro. É isso aí. A dona Alexia mora na cidade de Canoas. Ela pergunta o seguinte, eu, como pessoa física, posso ingressar com uma ação no Juizado Especial Criminal em nome da minha tia? Ela mora em Miami. É uma questão de compra de passagens. Mas, Alexia, Juizado Especial Criminal? Mas... Eu acho que deve ser o meu senhor. Eu acho que é o Juizado Especial Civil, Alexia. Que crime. Crime, telespectador. O domines lits, essas expressões latinas, é o domínio da ação penal e é do Ministério Público. A não ser que seja uma ação penal privada. Mas a ação penal privada é só para determinados tipos penais lá, como, por exemplo, injúria, difamação. Só o injuriado e difamado que poderia entrar com queixa crime. Mas, se não, Alexia, você tem que representar o Ministério Público. Você não teria mesmo com procuração da sua tia no crime, não. Mas você representa o Ministério Público. O Ministério Público entra com uma ação judicial contra essa empresa. A empresa, se perder a ação, for condenada, você pega cópia da sentença criminal e vale como título executivo no cível. Mas você vai ter que fazer o caminho em dobro. Então, para que esperar uma sentença criminal para depois entrar no cível? Entra no cível direto contra a empresa. Com a procuração da sua tia, sim. No Juizado Especial, cível. Está bem, Alexia? Até 20 salários mínimos não precisa contratar advogado. De 20 a 40 salários mínimos precisa ir acima de 40. Nem pode entrar no Juizado Especial, cível. Aí tem que entrar na Justiça Comum, aí em Canoas. Está bem? Peço uma procuração para a sua tia, tá, Alexia? Novovelmente seja cível, porque é uma questão de compra de passagem. É, porque se for criminal, vá na casa do Ministério Público, do lado do foro aí de Canoas, e entre lá com uma representação no Ministério Público em nome da sua tia, tá, Alexia? Se você quiser processar criminalmente essa empresa. Tá, minha amiga? Nós temos uma outra pergunta agora aqui que vem de Canoas também. Óbvio, três perguntas de Canoas. É, é do Sr. Carlos Alberto. Certo. Comprei um ar-condicionado e a moça que me vendeu disse que se eu fizesse uma garantia estendida de dois anos, eu poderia instalar com qualquer profissional. Fiz a garantia e o produto estragou. Liguei para a fábrica para consertar, porque o ar tem sete meses de uso, e a fábrica disse que eu perdi a garantia porque não instalei com os técnicos da fábrica. Só que a garantia estendida que eu fiz vale até setembro de 2018. Ou seja, faltam cinco meses, quatro meses, e eles não querem arrumar. Ela quer saber o que ela pode fazer. Isso é que eu fico horrorizado e digo que horror aqui. A loja dando uma informação que conflita com o certificado de garantia da fábrica. A fábrica diz no certificado de garantia que a garantia contratual cessa se o produto não for instalado por uma assistência técnica credenciada pela fábrica. A loja, olha que coisa, a loja dá uma garantia estendida que é voluntária e ela cobra por isso e o consumidor adere se quiser, dizendo que qualquer técnico pode instalar. Já entrou em conflito com a garantia contratual da fábrica. Claro que o Carlos Alberto está dentro da garantia legal da fábrica, vai reclamar da fábrica. A fábrica diz, você não procurou assistência técnica credenciada. Mas não procurou por causa de quem? Por causa do comerciante, por causa da loja. Então a loja é responsável. Carlos Alberto entra com uma ação contra a loja. Contra a loja. Eu, no meu modo de entender, porque a responsabilidade objetiva é da fábrica também, porque a loja é longa manos da fábrica. Mas não arruma complicação para ficar discutindo isso. Não, entra contra a loja. A loja deve ser daquelas que tem um bom patrimônio para lhe indenizar. Agora, você diz que uma lojista, tomara que você tenha gravado isso, que tenha ficado escrito. Porque senão vai ficar só a palavra contra a lojista lá. E aí, para fazer a prova. Está entendendo? Nós temos que nos... Ah, é, é isso, me dê por escrito. Está bem, telespectador. Mas, Carlos Alberto, você tem grande chance de ganhar. Contra a loja que lhe induziu ao erro. E você está dentro da garantia estendida, cobre da loja. Está bem, meu amigo? Cuidado, está na próxima oportunidade. Olha que interessante a pergunta do Alex, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Fui fazer pagamentos de boletos de um determinado banco e disseram que eu só podia fazer esse pagamento se eu fosse correntista. Não deram nem a ficha de atendimento para o caixa. Ele quer saber se isso está certo. Esse banco odeia clientes. Porque se ele trata bem, o cliente recebe o boleto. Boletos pode pagar pela internet, qualquer. Por que só do correntista? Reclame, Alex, no Banco Central, aqui na Alberto Bins. Ou entre no site do Banco Central e diga que você foi no banco tal pagar boletos e ele não aceitar, não lhe deram nem ficha para entrar. Esse banco odeia consumidor. Procure o nosso aqui. O nosso aqui é genuinamente gaúcho. Para que procurar outro? Vamos no nosso banco. Não vou dizer o nome aqui, mas todo mundo sabe qual é o banco. Depois dizem que nós somos bairristas. Mas o nosso banco nos carrega no colo. Como é que nós vamos sair de lá? Eu não saio de lá. Ah, não saio. Esse banco aí, Alex, não merece tê-lo como consumidor. Espalhe para todo mundo, represente no Banco Central, reclame contra eles no Procon para ficarem cadastrados. Bote no reclame aqui para que as pessoas saibam. Olha, eu não vou naquele banco lá porque eles odeiam o consumidor. É assim que a gente age no mercado livre. Os bons têm que permanecer. Os maus, que sejam expurgados do mercado. Odeiam consumidores esses aí. O boleto se paga até em agência lotérica. Até em agência lotérica, tchê. A Caixa autoriza, porque são credenciados da Caixa. A Caixa adora também consumidor, né? Parece que é só banco público que gosta de consumidor, mas não é. Não é. Não é. Tem um fino trato. O senhor Luiz mora aqui na cidade de Porto Alegre. Contratei um advogado para fazer um inventário e retirar uma indenização que meu pai recebeu e ficou retida no banco. Ele diz o nome do banco aqui. Ele morreu em uma casa-lar em que morava em Uruguaiana. E seus documentos ficaram de posse da casa. E agora eles não querem devolver. Já fui mais de dez vezes nessa casa-lar e eles continuam negando a devolução. O que devo fazer? Posso processar a casa-lar? Mas é óbvio, isso é apropriação em débita. Poxa vida, o Luiz é o herdeiro de toda a documentação do pai, dos bens do pai e tudo. O Luiz prova que é filho. O que é essa casa-lar? Não, não devolva o documento. O que é isso? Mas o que é isso? Agora não com base no Código de Defesa do Consumidor, viu, Luiz? Porque isso aí é uma relação lá de cidadania, apropriação em débita e documentos. O seu pai tinha relação com a casa-lar lá, podia até ser relação em consumo, mas ele faleceu, acabou o contrato. Agora os documentos que eles têm lá são dos herdeiros e você é herdeiro. Eu acho que se você reclamar aqui na promotoria, a promotoria vai falar com a promotoria de Uruguaiana e lá o promotor vai tomar providência para você não precisar se locomover até lá. Agora, se você puder se locomover, entra com uma ação judicial contra eles para pedir seus documentos de volta, não precisa nem entrar na Justiça comum. O Juizado Especial Civil vai resolver isso. Até na Delegacia de Polícia, isso é crime de apropriação em débita. Vamos admitir, professor Bonato, que o pai dele estivesse ficando devendo. Mas a dívida morre junto, a morte resolve tudo, até as dívidas, porque a dívida machada ela passa das forças da herança, mas não é assim, aí abre o inventário e o credor se habilita no inventário. Ah, o inventário é negativo, aí o credor se habilita no inventário negativo. Negativo é menos que zero, não tem nada para dividir, aí o credor vai receber zero, porque a herança é zero. Mas que coisa, mas o que é isso? Estão brincando com a gente, professor. É, mas eu vou dizer uma coisa, não dá para entender esse tipo de coisa. Faça isso, Luiz, reclame no Ministério Público, lá de Uruguaiana, na polícia, e entre com uma ação judicial contra eles, se não resolver. Mas acho que a Delegacia de Polícia vai resolver isso, tá? A dona Eliane mora aqui em Porto Alegre. Uma operadora de telefonia, aliás, a operadora de telefonia do meu celular, a dona Eliane aqui do Porto Alegre, ela diz qual é a empresa, tá? Não para de mandar mensagens, mesmo eu já tendo avisado que não quero mais receber. Além disso, os créditos do meu plano somem sem mais nem menos. E ela quer saber o que ela deve fazer, professor. O PROCON, tanto o Estadual, ali na 7 de setembro, quanto o Municipal, eles têm um programa que se você reclamar lá, eles vão cadastrar esse telefone lá, você não vai receber mais ligações. Agora, quanto a estar sumindo os seus créditos pelas ligações que eles fazem? Bom, isso aí é questão de resolver junto a Anatel. Porque não pode, são eles que estão lhe ligando, não é você que está ligando para eles? Como é que seus créditos estão sumindo? Então, ligue para a Anatel 1331, telefone, né? Ou entre lá na página da Anatel e reclame, faça a sua reclamação fundamentada, e que eles liga e vão resolver isso. E também reclame no PROCON aqui de Porto Alegre, para que eles fiquem cadastrados negativamente. Eles são campeões. Aliás, agora, hoje eu fiquei sabendo que eles não são mais os campeões, estão em segundo lugar. O campeão é o Correio. Correio? Correio, mas já deu uma tristeza em saber, porque o Correio já foi a melhor empresa brasileira, reputada mundialmente como uma das melhores empresas de Correios. E hoje eu fiquei sabendo que o Correio é o campeão de reclamação no PROCON. Então, eu fiquei numa tristeza, porque dá dó. Eu fico preocupado com os funcionários do Correio, que têm um carinho especial no meu carteiro lá, a menina que vai lá em casa, entendeu? Um trabalho extraordinário. E a empresa campeã de reclamação no PROCON. Amanhã tem uma reunião. O nosso presidente do conselho vai ter uma reunião com o superintendente regional, para saber o que está acontecendo. Conseguiram levar a empresa de, eu não sei como é que se chama lá, de inseguridade do Correio, os funcionários pagos, conseguiram levar a falência. Coisa de louco, né? Quem é que destruiu o Correio? Não sei. Quer dizer, a gente sabe, mas não é o caso de falar aqui. O problema não é para falar. É, não é para falar essas coisas, mas eles estão sendo processados. A gente sabe bem quem destruiu o Correio e por que o Correio está assim. O senhor Alberto mora na cidade de Santa Maria. Há mais ou menos seis meses, passei a receber ligações de empresas de telemarketing, que ligam a qualquer hora, nos finais de semana e durante minhas refeições. Sempre digo que não me interesso, mas eles voltam a ligar. Gostaria de saber como proceder para evitar que tais ligações sejam feitas. Santa Maria? A Anatel permite que o número do meu telefone seja informado a esse tipo de empresa? Não, não é a Anatel que informa, né? A Anatel, você tem, Alberto, que ir no Procon aí de Santa Maria e pedir para ficar cadastrado essa empresa aí que você não quer mais receber. E se continuar, Alberto, grave, faça que nem eu faço. Diz, olha, eu estou gravando. Porque você grava de manhã, grava de tarde, grava de noite, grava sábado, grava domingo. Daqui a pouco você tem um extenso rol. O que eles estão fazendo? Lhe importunando lá pelo artigo 42 do Código, eles não podem fazer isso. É até crime. Então, aí você vai entrar com uma ação judicial contra eles, meu, porque eles estão lhe perturbando. Está bem? Mas o Procon, acho que vai resolver, porque o Procon tem um programa que faz com que estas ligações não cheguem mais ao número do consumidor cadastrado neste programa. Está, Alberto? Procura o Procon aí de Santa Maria, meu amigo. Eu acho que Santa Maria tem Procon. É, deve ter. Sim, porque o prefeito é excelente, né? Meu ex-aluno, um abraço, prefeito. Dona Márcia mora na cidade de Cachoeirinha e ela tem uma pergunta muito parecida com aquela da dona Eliane aqui de Porto Alegre. Sim. Ela diz assim, uma operadora de telefonia, de escola, vem descontando R$ 4,99, sendo semanais da minha conta, o que acaba consumindo meus créditos. A alegação do operador é que se trata do pagamento de um serviço que não solicitei. Olha aí. Ela tentou cancelar, mas não conseguiu. Ela quer saber o que ela deve fazer. Reclama na Anatel, Márcia, que estão lhe cobrando por um serviço que você não pediu, não é? E, se eu fosse você, reclamando na Anatel, a Anatel fazendo com que eles lhe devolvam. Se a Anatel não fizer isso, você entra com uma ação no Juizado Especial Cível contra eles, que eles vão ter que lhe devolver tudo o que cobraram indevidamente. Ah, mas são R$ 4,00. Sim, mas R$ 4,00 multiplica por um ano. E a devolução em dobro, que eles, cobrando ilegalmente, têm que devolver em dobro. Então, faça isso, Márcia. Entra com uma ação judicial contra eles. E outra coisa, minha amiga, troque de operadora. Pela portabilidade, você fica com o mesmo número. É assim que a gente faz. Procure a melhor operadora, Márcia. Para que estes que odeiam o consumidor somam do mercado. Vai vender linha telefone lá na Conchinchina. Coitado dos Conchinchineses. É Conchinchineses que dizem. Não sei também. É por aí, né? É por aí. É qualquer coisa parecida. É como aquela coisa do lá fora. É isso, lá bem lá fora. Bem lá fora. Bem rapidinho, professor. Vamos lá. A dona Dalva, que não é a esposa do professor Bonato. Sim. Moro em São Leopoldo, comprou um produto que estava no mostruário de uma loja. Ao chegar em casa, constatou que o mesmo apresentava um arranhão na pintura. Fui até a loja e pedi para trocar. Mas o vendedor me informou que não tinha mais o produto em estoque. E que aquele era o último da loja. Portanto, não poderia trocar. Ela quer saber se é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Dalva, tem duas situações. Se eles venderam por estar no mostruário com preço baixo e você adquiriu por preço abaixo, porque estava no mostruário, bom, no mostruário tem poeira, tem alguém que passou lá, arranhou, tal. Você sabia disso? Não. Eles não lhe disseram, você pagou o preço normal. Ah, não tem mais o produto. E daí? Devolve dinheiro. Devolve dinheiro. Tá? O seu direito está arranhado. Tem vício de qualidade purinho da equação. Ah, não quer devolver? Entra com uma ação no Juizado Especial Cível contra eles, tá? Talvez assim que a gente age. Ah, vocês não vão? Mas fale com o gerente. Ó, estou entrando agora com uma reclamação contra vocês no Juizado Especial Cível. E o juiz vai condená-los a devolver o dinheiro. Tá? É assim que a gente age. Muito obrigado, professor Cláudio Bonato, pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Lembrando que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui às seis e meia, na companhia do doutor Paulo Dias e da juíza do trabalho, doutora Mariana Piccoli Leiria. Às seis e meia, estarei de volta aqui para tratar de direito do trabalho. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.